O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo do relatório final do inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado em 2022, depois da derrota do Jair Bolsonaro nas eleições. Quando a gente olha para o relatório, tem mais de 800 páginas, impossível resumir aqui para vocês, vou trazer alguns aspectos. Nos próximos dias a gente vai contando tudo. Um ponto central que está colocado é o papel do Jair Bolsonaro, como alguém que tinha essa liderança ali dentro dessa organização, porque se beneficiaria do golpe e o papel dele nas reuniões e uma série de eventos, testemunhas, pessoas que estiveram com ele, os comandantes militares que foram chamados para dar um golpe de Estado, as reuniões na residência, no Palácio do Planalto, a reunião ministerial também de julho de 2022, antes da eleição. Muitos aspectos que conectam o Bolsonaro diretamente aos preparativos e aos planos. E a Polícia Federal, inclusive, afirma ali sobre ele ter conhecimento do próprio plano para tentar matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes em função do golpe de Estado. A gente também, nessa primeira leitura das primeiras horas, enxerga claramente como o papel do general Braga Neto no golpe também está muito claro agora. Muito mais do que o depoimento do Mauro Cid, foram encontrados documentos que dão conta de uma tal de Operação 142, em que ele descrevia ali várias ações. Esse documento estava na sede do PRL, na mesa do assessor do general Braga Neto. E dá conta ali que o presidente Lula não podia subir a rampa, entre outras várias ações, inclusive também com previsão de uso da força, violência. Então, o papel do general Braga Neto é uma outra coisa que está muito clara nesse documento. E um último aspecto que agora vou mencionar para vocês, tem a ver com o Bolsonaro ter planejado fugir do Brasil já em 2021. Isso foi um achado ali da leitura do Igor Mello, quando a gente estava pegando ali as primeiras páginas do documento. O Bolsonaro saiu para os Estados Unidos no final de 2022, mas o Cid preparou para ele um PowerPoint com um plano de fuga já em março de 2021, bem no auge da segunda onda de Covid, quando milhares e milhares de pessoas no Brasil estavam morrendo, pelo atraso na compra de vacina. Por que o Bolsonaro não queria que a população brasileira se vacinasse? Temos inúmeros registros disso. A gente vai trazendo as outras novidades do relatório conforme a gente conseguir ler e traduzir e compreender todos os detalhes.